A pressão internacional para alcançar um acordo de trégua entre Israel e Hamas se intensificou apesar da ameaça de uma ofensiva israelense em Rafah, no sul da faixa de Gaza, onde se refugiam mais de um milhão de palestinos. Diretor da CIA, o chefe do Mossad e o primeiro-ministro do Catar se reuniram com autoridades egípcias no Cairo para discutir uma trégua em Gaza. Já o líder do Hezbollah libanês pro Irã condicionou o fim dos ataques dos seus homens contra o território israelense a uma trégua em Gaza. Ele acusou mediadores internacionais de tentarem apaziguar a tensão no sul do Líbano para proteger Israel. O Hezbollah começou a disparar foguetes contra posições militares no norte de Israel um dia após o início da guerra em Gaza, desencadeada em 7 de outubro pelo ataque de seus aliados palestinos do Hamas no sul israelense. Em resposta, Israel lança frequentes bombardeios no sul do Líbano e ataques contra os líderes do Hezbollah. Os confrontos provocaram o deslocamento de dezenas de milhares de pessoas de ambos os lados da fronteira.